Alô você, alô rapaziada que acompanha o trabalho, ó, cavaquinho, lutearia, ó, especial isso aqui, ó, se liga, já tá com jack central já, única peça a pronta entrega, rapaziada. Tampo maciço, se liga no som desse cavaco, macio de tocar som aberto, hein, médio, médio grave. Beleza, beleza, gostou, é só me chamar, me segue lá no Instagram, Emerson Brasa Music e meu canal do YouTube também, hein. Valeu, valeu, tamo junto, e se liga no próximo vídeo desse outro cavaquinho aqui que vou estar mostrando pra você agora. Esse cavaco aqui, ó, som maravilhoso, já está vendido, isso aqui, ativo com afinador, tem elétrico e acústico também desse modelo, ó. Gostou? Qual dos dois você quer levar? Me chama aí. Qual dos dois você quer levar? Valeu, valeu, um abraço, tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Boa noite.